Alô Joab, CDs, Gabriel do Paredão Roy Roy Eu fazia de tudo por essa novinha Eu levava café da manhã na cama todo dia Era beijo, abraço apertado, cheio de amor Vambora, mas só que ela me largou e se mandou pro paredão Pedro Cidinhas, de Alacate Batendo o bombom no chão, tá lá batendo o bombom no chão Eu fazia de tudo por essa novinha Eu levava café da manhã na cama todo dia Era beijar o braço apertado, cheio de amor Só que ela me largou e se mandou pro paredão Tá lá batendo o bombom, batendo, batendo o bombom no chão Tá batendo o bombom, batendo o bombom, batendo o bombom no chão João Viana do rastreio, um rastreamento Ele tá lá batendo o bombom, batendo o bombom Vá, 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 vá Mas só que ela me largou e se mandou pro paredão Tá batendo, batendo, batendo o bombom Ele tá lá batendo o bombom, batendo o bombom no chão Alisson Raízes, Amargas, Nordestina Eu fazia de tudo, vem que vem Eu fazia de tudo por essa novinha Eu levava café da manhã na cama todo dia Ela beija, abraça apertado, cheio de amor E só que ela me largou e se mandou Eu tá lá batendo mumbum, batendo mumbum, batendo mumbum no chão Batendo mumbum, batendo mumbum, batendo mumbum no chão Alô, Márcia, MB, Moda Fitness Vava, 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 olha, batendo mumbum no chão Eu tá batendo, batendo, batendo mumbum no chão Tá lá batendo mumbum, batendo mumbum no paredão Tupia saiu melhor do Piauí, paredinha assim, som E só que ela me largou O que acontece no rolê, fica no rolê Mas o que acontece no rolê, fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer, pode descer Vambora, vambora Que é isso? É agora, é agora Eu disse desce, empina e desce Empina e desce Empina e desce Empina e desce Júnior da Horizonte Turismo E cheguei, já vou logo avisando Prepara que a lama vai começar Chamas as novinhas embraçando E o rolê já vai começar Mas o que acontece no rolê, fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer, pode descer João Vitor, calçadeira, calça e bem Eu disse desce, tem empina e desce Empina e desce Empina e desce Empina e desce Brazucas.Vex, é outro que eu sei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, já vou logo avisando Prepara que a lama vai começar Chamas as novinhas em casa O alê já tá pronto pra chegar E o que acontece no rolê? Fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer Holanda, Sul, Alô Jordão e João Paulo Pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer Quero ver, quero ver Desce, tem fim na rir 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 Ela é troção, já lô, Júnior Chora, viu? Chora, viu? E mais o que acontece no rolê? Fica no rolê O que acontece no rolê? Fica no rolê O que acontece no rolê? Fica no rolê Júnior, Capaz e Gerente Senho Mais o que acontece no rolê? Final de semana é hora de pegar o gente esquina Tá na carrocinha, negão Fica no rolê Fica no rolê Fica no rolê Toma, 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 Toma 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 Tom Abra a pé e toma, pé de ladinho e toma Quando ela pede toma e agora eu fico nele, fico nele, mama E toma, 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 toma E toma, 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 toma Pc toma, caloria, virtual ventes, ponto vip Pc toma, 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 toma E aí Rodrigo Produções Júlio da Horizonte Turismo Salve, olha, salve, olha, salve, olha, salve, olha João Vitor Calçadeira Calce Bem Rapaz Desse final de semana, tô pra cada linha É com jetes que engatou na carrocinha Chama as periguetes Hoje eu tô da roda, abre as peris, toma Canchinho do churrasco Dona Conceição, pães artesanal Rapaz, pede, toma Pede, imaginho, e toma Você na pede, toma E toma, agora toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Frazutas.batch, hello, Kelsey Vamos embora minha banda Marcos e Smith Alisson Padrão, tamo junto, rapaziada Estácio Locador de Veículos, tamo junto Holanda Som, Alô Jordão e João Paulo Alô Joab e CDs Gabriel do Paredão, roi roi Só que quem sabe vai dançar junto com a gente Acho que fui sequestrado Dentro do quarto Tudo arranhado Na cadeira algemado Que porra é essa aqui? Tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai acabar comigo Tem uma menina aqui dizendo que vai acabar Paredão da mídia Tem uma menina aqui dizendo que vai acabar Comigo Tem uma menina aqui dizendo Você tá com raiva mesmo De quatro, de quatro Você tá faz sorte Sentando o teste Sentando o sorte Sentando o teste João Viana do Rastreio Um rastreamento Eu disse Senta com raiva mesmo De quatro, de quatro Você tá faz sorte Sentando o teste Sentando o sorte Sentando o teste Alisson Raízes Alisson Raízes Amargas Nordestina Agora segura aí Segura aí Segura aí Ó Acho que fui sequestrado Tô dentro do quarto Tudo arranhado Na cadeira algemado Que porra é essa aqui? Tá tudo esquisito Tem uma menina aqui dizendo Que vai acabar Comigo Tem uma menina aqui dizendo Que vai acabar Você tá com raiva mesmo De quatro, de quatro Você tá faz sorte Sentando o teste Sentando o som Vai novinha Alô Márcia MB Moda Fitness Ele se senta Com raiva mesmo De quatro, de quatro Você tá faz sorte Sentando o teste Sentando o som Tupia Saiu melhor do Piauí Xabu E aí Xigê Paredinha Carre de palhaça Júnior da Horizonte Turismo João Vitor Calçadeira Calce Bem Alô Joab Alô Joab Cedês Brazucas, ponto best Alô Kelser Vai, menina Alan Castro Alô Kelser está lançando pra nove E aqui é Rabuda Ao comando do grave A sua bunda puça Alô Kelser está lançando pra nove A sua bunda puça Ela tá com essa crença de puta Vem aqui, vem, vem, vem Usa Puxa 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 Ela tá com essa crença de bunda Ela tá com essa crença de bunda Ela tá com essa crença de bunda A sua bunda Tá só não dá puça, a sua gosta está lançando Pra novinha que é rabuta, no bando do cave Tá só não dá puça, 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 puça Ah, raputa! Tá com essa criança de puta, tá com essa criança de puta Tá com essa criança de puta, tá com essa criança de puta Tá com essa criança de puta, tá com essa criança de puta Tá com essa criança de puta Holanda, sou Alô Jordão e João Paulo Ela é troção de Alô Júnior Mas ela tá com essa criança de puta Bora, 30! Agora deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo, meu bem, deixa abaixo, meu bem Essa mulherada que tem um poder, que tem um talento Essa música é pra todas elas que tem um popozão, que tem a rabeta Que tem a rabunda Vem que vem, moleque! Alancastro está lançando pra novinha que é rabuda Ao comando do grave A sua bunda puça Alancastro está lançando pra novinha que é rabuda Ao comando do grave A sua bunda puça Puça, 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 puça Rabuda Taca essa crença de bunda 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 Taca essa crença de bunda